Mudanças no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A partir de agora, o aluno pode receber o recurso financeiro por até dois semestres após o período regular. A reportagem é de Leandro Alarcon. Mariana faz psicologia. Está no quinto semestre e estuda numa universidade particular em Brasília. A mensalidade do curso é de R$ 1.200, dinheiro que pesaria no orçamento dela se não fosse a ajuda do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. O dinheiro que eu talvez desembolsaria para pagar a faculdade, porque psicologia é um curso caro, eu não teria como fazer, na verdade, e o FIES me possibilitou isso. Assim como a Mariana, outros 305 mil alunos conseguiram o financiamento do FIES neste ano para pagar o curso. Quase o dobro de contratos registrados no ano passado. Isso porque algumas alterações no plano de pagamento do financiamento deixaram o FIES mais atrativo aos estudantes. A taxa de juros caiu. Antes era de 9% ao ano e em 2010 passou a ser de pouco mais de 3%. Além disso, o estudante só começa a pagar o empréstimo um ano e meio depois de se formar. Em um curso de quatro anos, por exemplo, o beneficiário tem 14 anos e meio para pagar a dívida com a Caixa Econômica Federal. E essa semana foi anunciada mais uma novidade para o programa. A partir de agora, os estudantes de universidades particulares que recebem apoio do FIES e que não conseguirem se formar dentro do prazo do curso, vão poder estender o contrato com o programa de financiamento estudantil por até dois semestres. Às vezes ele tem um problema ao final do curso e agora ele terá mais dois semestres para que ele possa concluir o curso dele. Todas essas medidas são na direção de beneficiar e permitir cada vez mais que alunos de baixa renda tenham acesso ao ensino superior. É mais uma possibilidade, mais uma oportunidade para os cidadãos, para as pessoas crescerem, para as pessoas acreditar, seguir no sonho. É mais uma possibilidade, mais uma possibilidade para as pessoas crescerem.